Boa noite tio Chico, tudo bem meu querido? Um beijo Tio Chico, eu tenho uma pergunta pra você Referente a peças paralelas Por que que tem tantas peças paralelas no mercado de carros E de motos não tem? No caso somente, praticamente só tem de Honda e Yamaha e não tem das outras marcas Por que que não é praticado também nas motos? E eu vou deixar meu ponto aqui também, minha opinião Que eu acho importante ter também, nas outras marcas também Porque fica a critério do consumidor querer comprar ou não, né? Por mais que ele compre uma peça paralela, seja inferior a uma original Às vezes é numa situação que ele se encontra financeiramente Ele não pode comprar uma peça original Mas pelo menos ele consegue comprar uma peça paralela Pode ser que ela tenha baixa qualidade Mas ela tá ciente que ele tem essa baixa qualidade, né? E que ela possa trocar futuramente Porque ela teve a necessidade de comprar uma peça mais barata Para poder deixar a sua moto operante, né? Então eu acho importante ter E quem quiser ficar na garantia Fazer toda a revisão na garantia Na concessionária Fazer as peças originais O valor que é mais caro Por ter a garantia da moto e também a garantia da peça, né? Por ter a maior durabilidade Ela pode continuar Se ela quiser sair Ela pode tanto colocar a peça original Ou colocar as peças paralelas No momento que ela tá Conforme a situação dela se encontra O que você tem a dizer, meu querido, sobre isso? Um beijo, viu? Um beijo, Luiz Excelente pergunta Vamos esclarecer as pessoas Por que dessa discrepância dos mercados de moto e de carro Pensem comigo Mercado de carro Geralmente Vou dizer quase na sua totalidade Os carros Primeiro que o mercado de carro é muito mais competitivo Isso é um fato A gente tem uma competitividade muito grande entre as marcas Mas muito grande mesmo E nem temos duas marcas Que detendem mais de 90% do mercado Honda e Yamaha detendem mais de 90% do mercado Todas as outras Ficam com o resto E de carro não Você tem uma briga de foice Os caras brigando mesmo Brigando por preço Brigando por categorias E você vê uma competitividade absurda Então já temos aí uma diferença De abismo Entre motos e carros Por isso que quando Os queridos colegas De produção de conteúdo Aqui Os criadores de conteúdo de carro Quando eles vêm para a realidade de moto Eles ficam Realmente Surpresos Tem vários queridos colegas Que fazem conteúdo de moto também Que eu fico muito feliz Porque quanto mais gente falando de moto Melhor E a galera de conteúdo de carro Quando vem falar de moto Eles ficam realmente assim Surpresos Cara que absurdo Não tem competitividade Para eles é muito estranho isso Para a gente é muito comum E essa é a primeira questão Competitividade Carro tem muita competitividade E outro fator também Muito peculiar É que as montadoras de carro Estão aqui no Brasil Com suas fábricas Tá Elas estão aqui Com as fábricas Aí você pode pensar assim Ué tio Chico Mas então Seguindo essa tese Então era para as montadoras Elas forçarem cada vez mais A gente consumir peças Originais Negativo Quando tem Quando a montadora É meio louco isso Mas eu vou explicar para vocês Que é uma questão de mercado mesmo Vocês vão entender Parece que não tem lógica Mas vocês vão entender já já Quando você tem uma montadora E ela está aqui com a sua fábrica Ela quer maximizar o lucro Então ela vai vender peças originais As peças que Uma fábrica vai vender Sob licença Da peça original Não quer dizer que a própria montadora Está fabricando a peça Pode ser uma marca X Que está sob licença Daquela montadora X E que aquela fabricante Vai montar Vai fabricar uma peça original Sob licença Da montadora X Beleza Só que existem fabricantes Y, A, Z, F Que também estão dispostos A fabricar peças paralelas Da marca X Eu estou falando de carro Carro Sendo que a fabricante Está aqui no Brasil Com a montadora E aí a montadora Ela pensa assim A montadora X de carro Pensa assim Hum, interessante Tem mais As fábricas A, F, R, X Que X não X já está fabricando peça original Sob minha licença Mas tem a fabricante A, B, F, R Que querem fabricar peças Sob licença minha Hum, isso é interessante Eu vou vender essa licença Eu vou cobrar pela licença Então eu digo Tá bom Fabricante A, B, F, R Vocês podem fabricar peças Paralelas Sob minha licença Mas vocês vão ter que me pagar Entendeu? Então eles acabam Ganhando dinheiro Porque eles estão Licenciando peças Para fabricar Para aquele veículo Da montadora X Então quando a montadora Ela está aqui no Brasil E ela está aqui Ela tem essa possibilidade De também ganhar dinheiro No licenciamento de peças E ela pensa assim Bom, vai girar peça Eu vou ganhar de qualquer forma Cada peça vendida Eu ganho um percentual De cada modelo Então é muito dinheiro Que entra, galera É muito dinheiro É uma grana louca A montadora Ela ganha dinheiro Da peça paralela Porque quem está Comprando um carro zero Vai ter que comprar Peça paralela Por três anos Por dois anos Porque é a garantia Do veículo Então ela vai ter garantido Enquanto a pessoa Quisesse manter na garantia E é o ideal Por dois, três anos A pessoa comprando peças paralelas Depois ela vai sair Para comprar peças Desculpa Peças originais Na garantia Desculpa Ela vai ter dois, três anos Da pessoa Do proprietário do carro Que comprou zero Comprando peças originais Sob garantia Dois, três anos E quando essa pessoa Terminar a garantia Ela vai ter também O lucro Do licenciamento Das peças paralelas Que esse cara Que comprou o carro Da montadora X Ele vai continuar comprando Então ela ganha Nas duas pontas Fechou? Essa é a lógica Então a montadora Ela ganha De todas as formas A montadora Que cá está no Brasil De carro Agora vamos Para o nosso universo Do mundo invertido Das motos Quais são as montadoras Que cá estão? Honda e Amarra São as maiores Lembrem-se São as duas Que detêm de 90% do mercado Não é um absurdo 90% Pensa no gráfico Pizza 90% 90% Só tem um pedacinho Que mais de 10 12 montadoras Ficam lá Brigando Por um pedacinho De 0,15% Imaginaram? Essas duas montadoras Que cá estão no Brasil Elas fazem A mesma coisa Dos carros É a mesma Só que a Honda Ela detém De 70% A 75% Do mercado Ou seja É uma fatia Gigantesca Da pizza Ela faz a mesma coisa Da montadora de carro Ela tem lá A fábrica Que vai fabricar Peças sob licença Originais E que a Honda É a mesma coisa Que eu expliquei A Honda vai vender Moto para os caras Os caras vão ficar lá Na garantia Por um, dois, três anos Comprando peças Originais Enquanto estiver em garantia Tá tudo certo Quando Essa pessoa sair da garantia Ela vai comprar peças paralelas Em tese E a Honda Vai continuar ganhando dinheiro Na licença Que ela deu Para vários fabricantes De fabricar As peças paralelas Das suas motocicletas Então a Honda Ela ganha de todas as formas A Yamaha Ganha de todas as formas A Yamaha Ela pouco Se interessa Em vender peças Fazer Esse tipo de licenciamento Mas tem Tá Tem sim A Yamaha Também maximiza o lucro Vocês entenderam Que essas duas grandes montadoras Elas ganham dinheiro De toda forma Por quê? Porque as operações Estão aqui no Brasil Com montadora Fábrica E Honda Fabrica Moto Yamaha Fabrica Moto Fabrica Mesmo Vocês entenderam A grandiosidade disso Agora vamos Para uma marca Vou dar um exemplo De duas Duas montadoras E eu não estou Desqualificando as duas Mas simplesmente Dando um exemplo Para vocês entenderem São duas montadoras Que fazem A intermediação De outras marcas JTZ E a DAFRA Eu vou dar um exemplo Dessas duas montadoras Que representam Marcas Elas não são A marca Elas Intermediam E aí O pensamento muda Muda completamente O jogo do negócio Quando uma marca Ela intermedia A venda de motos Ou seja A JTZ Ela é uma intermediária Entre as ONGs China A Haozhu China A Kinko Taiwan A fábrica Fica em Taiwan E A Suzuki Brasil Que intermedia Peças As motos Da Suzuki Japão A JToledo Que é do mesmo grupo Da JTZ Que intermedia Moto Suzuki Agora vamos para a DAFRA A DAFRA A DAFRA intermedia Motos da TVS Apache RTR 200 Que é uma marca indiana Intermedia Venda de motos Da SIM Que é taiwanesa Vocês entendem que A DAFRA Ela também Ela tem um interesse Assim como a JTZ Em que não tenha Essa Esse licenciamento de peças Por que? Porque ela não detém Dos direitos Dessa licença Ela não fabrica As motos Ela simplesmente Importa as motos Ela intermedia A venda das motos Ela não fabrica A moto da TVS Ela não fabrica A moto da SIM No caso da DAFRA A JTZ Não fabrica Motos da Hauju Ela não fabrica Motos das ONGs Ela não fabrica A JTZ Não fabrica Motos da Suzuki Eles intermediam Então eles não Têm o direito De ceder a licença De fabricação De peças Paralelas Eles não têm Esse direito E se tiverem Eles precisam E se tiverem Eles precisam Compartilhar Esse Faz-me-ri Com quem fabrica Então vocês entendem Que é por camada Eles ganhariam por camada Mesmo que A JTZ Diga assim Não A gente tem o direito Sim A gente tem o direito De ceder a licença Sim Ou a própria DAFRA Vem aqui querendo Direito de resposta Dizer assim Tá bom Mas nós temos direito Sim de licenciar As peças Ok Mas mesmo que a JTZ Ou a DAFRA Tenha direito De sub-licenciar Para alguma Fabricante Aqui do Brasil Ela vai ter que Compartilhar Esse Faz-me-ri Com a montadora Então o cabra Que vai ter A indústria Para poder licenciar E fabricar Peça paralela Vai ter que pagar Para a DAFRA Ou para a JTZ Que vai pagar Para o fabricante Desses países Seja TVS Sim Hauju Suzuki Zontz Então você acaba Pagando por cascata Então o que acontece É lucro sobre lucro E o que acontece Fica caro Não tem custo-benefício Nisso É uma intermediária Querendo ganhar dinheiro Em cima de outra Empresa Ou seja A montadora Quer ganhar dinheiro Na intermediária Que quer ganhar dinheiro Em cima da fabricante Das peças paralelas Ou seja Fica inviável Não vale a pena A lucratividade Fica baixa Não vale a pena Então todas essas Empresas Que intermediam Motos Ou seja Representam Motos Que são fabricadas Em outros países Elas preferem Simplesmente vender Peças originais Para elas Não vale a pena Não vale a pena Vender Ou licenciar Peças paralelas Essa é a questão Esse é o problema E vocês querem Um fator Que é o pior de todos Esse é o pior de todos Que faz com que As peças Desses Dessas montadoras Dessas intermediárias Ficarem Mais caro ainda As que eu citei DAFRA JTZ Suzuki Todas que Intermediam Essas empresas Que intermediam A JToledo E a JTZ E a DAFRA Que intermediam Outras montadoras De fora É que O imposto De importação De peças Aqui no Brasil É absurdo Não tem isenção De imposto Para importação De peças E é por isso Que peças Suzuki São caras Peças JTZ São caras JTZ E todas as marcas Zontz Raul Ju Kinko Por isso que peças Da DAFRA São mais caras Do que Honda E Yamaha Por isso Esse é o motivo Porque o imposto De importação De peças É altíssimo Por quê? Para preservar A indústria nacional E aí eu não estou falando Com uma crítica não De fato É para preservar A indústria nacional Porque entendam E aí Eu preciso Falar de forma Muito correta Com vocês Para não ficar dizendo Ah, mas aí Também o governo É absurdo Eu estou tomando Muito essa referência Do meu amigo Felipe Do Opinião Sincera Que eu mando meu beijo Filipão Um beijo para você Você mora no meu coração Eu assisti o Felipe E o Felipe é um dos defensores Do produto nacional Da fábrica nacional E ele foi um dos caras Que me fez entender isso Felipe é um cara Felipe do Opinião Sincera Tá gente Ele fez um vídeo Recentemente Falando sobre isso Sobre o aumento Do imposto de importação De carros elétricos E ele foi a favor E por isso Que Honda e Yamaha Elas tem essa vantagem Por quê? Porque elas fabricam Elas fabricam E elas licenciam Para essas empresas Fabricarem peças aqui Ou seja São empresas nacionais E olha Tem um monte De empresa boa Vou dar exemplo De uma Que não me paga nada Mas é excelente A Scud A Scud Fabrica peças Para Honda Sobre licença Espetaculares Qualidade acima da média E aí só para fechar Um negócio do Felipe O Felipe ele falou Do aumento do imposto De importação De carros elétricos Mas não simplesmente Defender do imposto Por defender Mas ele E só para contextualizar Preciso explicar isso Mas é porque o Felipe Ele pensa Que o aumento do imposto É para que force Essas montadoras chinesas Ou qualquer outra montadora De carros elétricos Que venham para cá Para o Brasil E montem suas fábricas Aqui Para gerar emprego Para o Brasil E esse pensamento Do Felipe Me contagiou E não por esse vídeo Mas vários outros Que o Felipe Inclusive o Felipe E o Gustavo Já vieram aqui para o canal Ele já explicou isso E ele é um defensor Da indústria nacional E por isso que eu sou Realmente um fã do Felipe E ele me converteu Nesse pensamento E o Felipe citou isso Ele é a favor do imposto Para que essas indústrias Venham para cá E aí vai acontecer isso Então carro elétrico Vindo para cá Indústria vindo para cá Montando e fabricando O carro aqui Vai licenciar peças Para que empresas nacionais Fabriquem peças paralelas Por isso que o Felipe Me convenceu totalmente E hoje Eu defendo isso E eu não estou fazendo Um questionamento As empresas Que importam peças Eu não estou fazendo Juízo De valor Mas eu estou mostrando O fato Para vocês E a pergunta excelente Do Luiz Do porquê das coisas Tem várias coisas Envolvidas Mas neste caso Neste caso Neste caso Muito específico O imposto Sobre peças Importadas Tem um motivo Não é só para o governo Arrecadar e a gente ser trouxa Tem um motivo De atrair Que essas empresas Venham para cá Pô Tá bom Você quer importar peça Tá bom Fabrica aqui a peça Pô Vem para cá Raul Vem para cá TVS Bora Vem para cá Zontes Vem para cá Fabricar aqui Bora Então licencia Para uma indústria Aqui do Brasil Diretamente Sem intermediário Então Essas empresas Que estão intermediando É inviável Elas Sublicenciar Porque de qualquer forma Elas vão ter que cobrar A gordura Da margem de lucro Delas Para compensar O que a montadora Lá no outro país Vai cobrar Para esse licenciamento Então fica inviável Então elas simplesmente Elas vendem peças originais E elas são mais caras Porque tem imposto De importação Que o imposto De importação É para fomentar A indústria nacional Então faz sentido É justificado E eu entendo Graças ao Felipe Do Opinião Sincera Que é um defensor disso Lá atrás Eu não entendia muito bem Mas assistindo Vários argumentos Do Felipe Hoje eu entendo Defendo Entendo E eu espero Que o Brasil Ele cresça Ele evolua A indústria evolua E que a gente tenha mais Empresas Produzindo peças Sobre licença E principalmente Gente Para a gente ter um mercado Parecido Com o mercado De carros A gente precisa Ter competitividade A gente não pode Ter somente duas marcas Com 90% Do mercado Isso é um absurdo Isso acontece aqui E na Tailândia Só dois países no mundo A Honda detende Mais de 70% Do mercado Isso é um absurdo É inimaginável Você falar isso Você fala isso Para um estrangeiro Ele vai falar Gente que loucura Então para acabar Com isso A gente precisa ter Essa divisão Do mercado Esse market share Precisa ser mais Bem distribuído Com várias marcas Brigando Pelo posto De primeiro Terceiro Quarto Quinto lugar Mas de forma Muito mais homogênea Como tem nos carros O que tem nos carros